e aqui tem uma salsa melada aqui tem uma couve e para combater Ronaldo o melado nas hortaliças o que você tá usando aí nessa bomba? Amistar, casumim, calça. Amistar, casumim e melaça. Ronaldão essa mistura eu posso usar só no coentro? Pode usar no coentro também. Eu posso usar só na salsa? Pode. E se eu tiver um problema de melaça na minha couve? Eu posso usar na couve? Pode melaça na couve? Pode. Agora vamos ver se você fala assim ou não na alface. Pode também, ele geral né? Tamo junto, aqui o pessoal fala assim ah Marques você tem mata-mata aí para couve e tal? Não tem, mas se você tiver um cuidadinho desse né Alexandre? Dá para controlar um pouco né? Dá. Aí ó. Um termina de colher o outro já tá ali para pulverizar. Tamo junto Zé Paulo. Tamo junto pessoal aqui ó na roça e hoje eu vou acompanhar a pulverização do Ronaldo. Tá aqui ó na nossa frente. Tô correndo aqui para ver se alcançou ele Ronaldão. Bom dia. Bom dia. Conversar um pouquinho aí sobre o que você tem aí? É Amistar, casumim e melaça. É Amistar, casumim e melaça. Você vai aplicar onde? Na rúcula. Na rúcula e no coentro ali. Na rúcula e no coentro. É. Ronaldão vamos lá. O melaço é uma espécie de cola aí para... Ele fortalece também né? Fortalece né? Ele é para segurar né? No tempo da chuvarada né? Que ele segura bem né? Fixa o veneno na folha né? Para não escorrer direto. Isso, para não deixar a chuva levar embora também né? Ele é um... Ele dá consistência também a folha. Ele engrossa um pouquinho. Olha que beleza. E os outros? Amistar? Para não pintar. Para não pintar né? Ahn. E o casumim para não dar mela. Olha aí. Bora. E você aplica na rúcula Ronaldão? Ronaldo. Eu estou vendo aqui ó. Por exemplo. Essa rúcula está grande. É. Ela está lá no ponto né? Por causa da chuva. Você consegue manter ela nesse ponto. Nesse padrão né? Ahn. Tá. E tem alguma carência Ronaldão? Tipo. O senhor está aplicando aí hoje. Se eu fosse colher a rúcula. Quanto tempo eu podia? Com dois dias não tem problema. Dois dias não tem problema. Boa. Ó. Tá certo Ronaldão. Vou acompanhar o trabalho seu aqui hoje. Ó. O Ronaldo está com a bomba ali de 20 litros. Essa bomba Ronaldo? 20 litros. Ó. Ela é elétrica. Um bico só. Pulverizando a rúcula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bebe. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o Ronaldo vai dar uma pausa para ligar a bomba ali e o Alexandre está aplicando o rigone. Alexandre, está aplicando do lado da couve, não atrapalha não? Se pegar nela atrapalha. Tá, aí você chega juntinho aí e manda no pezinho dela. Não pode pegar nela não. Não pode, né? Parece que ele encheu. Olha lá, ó. Aqui, o pessoal fala assim. Ah, Marques, você tem mata-mata aí para couve e tal? Não tem. Mas se você tiver um cuidadinho desse, né, Alexandre? Dá para controlar um pouco, né? Dá. Aí, ó. Boa, o Alexandre vai passar aqui, ó. No meio. Está vendo? No vão, né? No vão dos canteirinhos da couve. Isso. Olha aí, na lateral. E mata tudo? Quanto tempo assim para ele começar a fazer o efeito? Hoje mesmo. Hoje mesmo? Hoje mesmo. Já começa a secar um pouco. E ele seca tanto esses matos aqui quanto o capim também? Sim. É o rigone, né? Olha, e quem se interessar pelo rigone, chama nós aí. Nós manda para vocês aonde você precisar. Dá para jogar no pezinho da couve. Tem que ter cuidado, tem. Melhor, sem vento, né, Alexandre? Não pode estar ventando. Não pode estar ventando. Está mais difícil. Está mais difícil. Mas tendo um cuidadinho, ó. Igual ele está fazendo ali, ó. Pezinho do mato. Paciência, né? Tem que ter. Tem que ter. Não é aquilo igual o Ronaldo estava jogando ali, que é facinho. Você vem por cima e já joga tudo. Não, mas você tem uma paciência. Dá certo e consegue controlar aí um pouco do mato na sua plantação. de couve. Mata-mato só para couve, Alexandre? Você não tem? Você conhece algum? A única coisa que nesse capim aqui dá para passar o select, mas só vai matar o capim também. Só mata o capim. O outro tipo de mato não. Mas o select não faz mal para couve? Não. Não, né? Se eu colocar a máquina limpa, dá para passar. Olha aí. Mais uma dica para nós aí. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que o Ronaldo está passando, o Alexandre bem mais cuidado, tem que ter paciência. Essa mistura, Ronaldo, dá para usar então em muitas culturas aqui na roça, né? É geral praticamente. Por exemplo, estou com a plantação de alface lá, está meio com pinta, posso usar? Pode usar. Olha aí. Tanto para melar assim ou alface também, tipo alface está melando, pode usar? Pode usar, o melácio também não faz, pode. Olha aí. E o melácio, que no caso é a cola, pode usar com outras culturas também, né, Ronaldo? Pode usar em todas, né? Todas, né? Por exemplo, estou com mata-mata. Mata-mata não, né? Mata-mata não. Não, não. Mata-mata não. Mata-mata não. Ronaldão, a gente não falou da dosagem que o senhor usou na bomba de 20 litros. É, o casumi, na verdade, é um copo, né? Dependendo da qualidade do jeito que está a planta, né? É, o casumi, ele é granulado? Não, ele é líquido. É líquido também, certo. Você pode usar de um copinho, um copinho e meio. Certo. O melaço, que é a cola? O melaço vai de acordo também, porque o melaço não tem tanta quantidade certa, né? Usar bem, pode usar. Pode usar bem. Quanto mais ele tem, melhor ele. Certo. Ficou faltando um, que é o? Amistar. Amistar. Amistar é granulado ou líquido também? Líquido, está em líquido. Um copinho também? Não, um copinho ele queima. Olha aí. Foi o que eu, então, o amistar foi menos? O amistar, o amistar normalmente a gente usa de 10 para baixo. De 10 para baixo. Aí, por exemplo, na sua bomba você usou quanto? Não, aqui foi 10, mas foi um saldo um pouquinho 15, né? Por causa da chuvarada, né? É, entendi. Porque o barco foi lava, né? É, e também ele como é para melar nessa época, mela mesmo. É, porque também ele se bateu um sol, ele queima o tempo. Ah, amistar é meio, tem tudo uma manha aí. É. Ele serve para melar, mas não pode aplicar quando está muito sol. Não, é se você passa bem cedo ou passa bem tarde. Ah, e aí, aí eu ia perguntar de um caso da chuva, né? Mas aí entra a cola, né? Para segurar, mesmo que se chover, ela faz um efeito. Faz um efeito. Boa. Ronaldo, obrigado aí pelas dicas de hoje e por ter deixado eu gravar você trabalhando aí. Falou. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.